Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Mamãe, ainda hoje, vamos entrevistar a dona Abigail, ela que mora no Janguru Sul e foi acusada de sair das Casas Bahia com três geladeiras no entrecoxa. Ninguém, olha. Mamãe, a reclamação é que você está preocupada com o seu retorno com um dos participantes dessa mesa, né? Ninguém, olha. Estou muito preocupada porque eu estou vendo um malucão só bebendo, bebendo e ele quem vai levar, gente. O que é isso, mamãe? Uma estrada perigosa daquela. Está indoidando, né? É porque é perigoso. Não é malucão, não é, roncale. Esse roncalo é muito ruim de dizer, ronca. Roncalo, rapaz. Está indoidando. Ela enfiou uma curva perigosa, foi, mamãe? Aí chega um manobre assim, passou por outro carro, um perigo na área. Pega essa breta. Depois ele bota na mala. O pacar que eu vou lhe botar agora. Bota a tua avó, filho da régua. É o lugar que você merece. Até mais. Ei, estamos aqui. Pega e bota a tua avó. Ei, estamos aqui mandando um abraço aqui. Estamos na casa do Ricardo Estuda, que esse projeto campeão. Ele é rico, né? Tu é doido, mamãe? A Mariaça, eu pegar soube um velho rico dele. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe em banca é o cabelo da lancha. Porque novinha na hora de assar. Junto com as amigas, por onde não aparece. Como você acha que ele tem a cabeça branca, mas o talo é bem verdinho. Talo é bem verdinho. É o querido. Chega maduro. Diz que tendo perna e tendo couro, ele só dispensa tamburete. Vamos, mãe. Oh, Ricardo Estuda. Ele é no... Ele é na garrafa do bolso. Ei, senhora. Aqui, esse projeto campeão internacional fez o todo de carnaúba. O que você achou, doutor Piru? Uma casa. Três andares seguras só na carnaúba. Carnaubera, ele... Por um menos um plantio enorme. Ele acabou de carnaúba para fazer uma casa. Por um menos. Você que não sabe, anote essa palavra. É porque quando nós unimos no Nordeste, ninguém diz assim. Ei, você vai próximo. Ninguém fala próximo ano. É o seguinte. Ou ano que entra, ou então para o ano. Para o ano. É, para o ano. Likungo está com a gente hoje. É aniversário do Likungo. Traduzindo, ele vai fazer meia nove. Que é a idade sexual. E ele não se troca por esse meninozinho. Que ele é mais fraco do que choque de pilha palito. E aí? Parece um baracujá. Likungo, você está com o novo pinqueado. Fala aí para o Brasil. Não, é nós, é as mulheres. Quem manda é as mulheres. É a minha mulher. Quem manda é a sua mulher. Não é a mulher não. Mas um dia chegou a mulher lá e disse assim. Likungo, vem cá. Para a minha mulher ser sapimbamona. É a minha mulher. É a minha mulher. Não, é a minha mulher. É a minha mulher. Foi tomar um banho lá em Bariloche, na Argentina. Mamãe, a gente foi. Só para vocês entenderem que acompanha a gente daqui há 25 anos. A gente já foi para a África do Sul, na África do Sul, na África do Sul. Foi para a China. Para a Iná, Itália. Roma. Itália, Roma. Portugal. Portugal. França. Iná. China, já disse. E ele em Bariloche, menos 6 graus, a neve medonha. E aí você vê ele... Eles tudo me chamando para ver uma coisa. Eu fui olhar pensando que era uma coisa ruim. E aí é do quê? Não se dá assim jeito. E aí é o leque da lei. Ela é na Rio, não é mulher, não é necô, não. Ela é lei. Aqui na Rio, nigeriana, não é a maneira. Dizem, Likur, qual é a palavra premiada de hoje? U.A. Atenção, Brasil. Será que você vai descobrir? A palavra premiada de hoje com Likur. U.A. Para quem não sabe, valeu nenhum prêmio. Anotou aí para ti. Mande aqui embaixo. Eu vou já já ler todos os comentários. Para quem não sabe, Likur, é da família Estuda, não é isso? É. Ele é primo do querido, que é o dono aqui dessa casa. Sendo que ela é dos estudos do Liso. Das quatro Liso, né? E a gente aqui está com o doutor Piru. Ele que vai falar hoje também sobre uma raça de cachorro. Que só tem russas no Ceará. É, exatamente. Mas antes de a gente falar... Porque eu estou abraçando você, você está aqui. Eu nem tinha lhe visto, mano. Não me abrace agora, não. Desculpe ter lhe visto. Não me abrace agora, não. Eu penso porque esse projeto aqui é algo que os fãs estavam pedindo muito. É, e você sabe que ao vivo é diferente. Qual é a fantasia da Amado e Moussa? É, Mari Jô. Olha, eu quero propor para vocês, para a gente testar os nossos microfones. Alô? Testem aqui. Alô, som. Alô, oh. Olha, eu estou... Alô, som. Alô, oh. Oi, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo nada. Vamos fazer a abertura de novo. Ah, ah. Está ouvindo aqui? Vamos ver. Manda aí, negara, quem estiver aqui com nós. Está sem áudio. O som, o som. Oi, ah, ah. Oh, oh, oh. Ah, ah. Estamos lendo aqui. Eu estou vendo o meu. Vamos ver aqui. É? Não, não. É um... Sem áudio. Sem áudio. Cadê o áudio? Oi, oi. Deixa eu ver aqui. Ah, ah, oi. Ah, atualizou. Já está aqui. Já está com áudio já, ué. Estou com áudio aqui. Já? Caramba. Ei, peraí. Deixa eu te fazer um negócio. Apareção. É nessa aqui? É nessa aí? Qual é? Atualize a página. Atualize a página que você vai ter som. Ó, ó. Você atualiza a página. Ei, como é que faz, mamãe? Para atualizar a página, como é que faz? Não sei lá como é. Ele só mexeu em internet. Lico para atualizar a página, como é? É o Nino. Pronto, faz sim, ó. Atualize a página. É isso, Marisoldo? É. É. Já está com os dedos. É o Nino. Vamos começar de novo. Vocês não ouviram de novo, véi. Algariza. A hora do moção com a gente aqui, com plateia, com tudo na casa do querido Ricardo Estuda-te. Ele que é o homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre, o supra-sumo do rabo do pato, o homem mais arrochado que o choque de Anitta. Também ele no Ceará, o Papa em Roma e Dom Pedro no caixão. Ele que é a rasteira que derrubou o Império Romano. É o fraco, mano. Estamos aqui muita gente dizendo, moção, agora está só o filé. E eu queria que você apresentasse todo dia, você acompanha a gente no rádio há 25 anos. Fica dizendo, moção, cadê a mamãe? Eu quero... A mamãe tem os arfajeros dela. Ela tem muito bicho. Quais são os nomes das gatas que você tem? A gata Maria de Marra, a Thaís, a Pepeta, a Larissa. As cachorras, as cachorras. A Norma, o Alisson e a Minha. Então ainda tem as rolinhas, os periquitos. Alô, Simone e Simone, meus amigos, você é homenageada pela rolinha da mamãe. Simone e Simone, tem muita coisa para fazer. Ela não dá tempo. Aqui também, Licugo, o homem que trabalha mais do que o Wi-Fi da igreja, com as paredes grandes trabalham. E hoje, vocês não sabem, primeiro dê um irri para todo mundo. Irri! Os trões ainda moram na porã, senão, né? Não, né? O povo estava com saudade de você. Dei na época da África do Sul. Não, 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 não. Eu não rio ali, não rio. Não rio. É no mundo. É no lugar. Muito bem! E eu queria uma plateia, assim, um aplauso nas plateias, porque hoje... Homem desse de idade, falando com uma criança de dois anos. Mãe, só um pouquinho, só um pouquinho. A senhora quer um pedaço de carne, não? Não, não quero essa carne, não. Isso é carne para onça, só sangue. Eu gosto de carne bem assadinha. Mãe, isso aí é forte, é carne macia, as melhores pedaços. Você quer um pedaço com nervo, não? É com nervo. É muito bom, mas que seja bem assadinho, tostadinho. Mas, já que nem o povo não ouviu, Ricardo Estuda, ele está ali, o Cabeça Branca. Mas o Cabeça Branca é o Cabeça Branca. A champanhe tem banca, é o Cabeça Branca. Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigos coroa não aparece. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. Cabeça Branca, o pelo bem verdinho, você sabe que ele quebra coco de prego com a cabeça da madeira, não é, mamãe? É. De coragem aí, mamãe. Mamãe, cante para o Ricardo Estuda, ele assou a música Coro Véio. Está no ar, está no ar, está pegando. Ele derrota dois. Ele despaçou, aqui. Vai para lá seu pitelzinho, eu não quero pitelzinho. Pitelzinho só desliso e não tem nada para dar. E o negócio é o Coro Véio que tem dinheiro para gastar. Coro Véio tem casa, tem carro, tem celular. Tem até um avião para quando quiser voar. Vai para lá seu pitelzinho, deixa o Coro Véio para cá. E aí! Ninguém olha. O negócio é o Coro Véio. Coro Véio estribado, tem dinheiro. Ela está aqui também, ela chegou agora dos Alpes, da suíta de São... Ela que foi esquiar em São Moritz. Do Tianguá. Do Tianguá. Ela que é sucesso no canal do Jardim América. Marisolda! Marisolda, comente o seu look de hoje. Desde que hora você está esperando o Roncalli? Desde 13 metros estou esperando o meu... Ela disse que está lá fora. Olha! De esperando não, tu tá perdido, fila da... Marisolda, Marisolda é o seguinte. Seu look de hoje, descreva para a alta sociedade. O Rai Sossack está vendo a gente. O Ivem Dias Branco Júnior está vendo a gente. A dona Yolanda Queiroz está escorpiando o seu modelito com a costureira dela. Marisolda, 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 Marisolda. De Freddy Krueger, né? Essa camisa você comprou em Dubai? Não, eu comprei em Londres. Ah, em Londres. Em Londres. Muito bem. Aquele ator, Freddy Krueger, deu a ele. Está parecendo o Freddy Krueger, Marisolda. Ele parece com o Al Patino naquele filme também, a Marisolda. Marisolda, ela aqui é mulher atual, tem peito e bilal. Muito bem. É doutor Piru está aqui com a gente. Ele vai falar sobre o assunto de hoje. Qual é o animal que você quer saber hoje? Eu? Que tipo de animal você gosta? Anjalo. Cavalo. Cavalo. Anjalo. Cavalo. Você gosta, assim, o cavalo ele é um animal domesticado há muito tempo. Tem o cavalo pé duro. Tem o cavalo selvagem, que é do mato. E tem o cavalo manga larga. O marchador, né? O marchador, aquele que anda todo cutaco, talaco, 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 talaco. Bem ligeiro, bem rápido. Tem diferença do cavalo para o jumento? O jumento é mais pequeno e o pire é maior. O cavalo é maior e o pire é mais pequeno. O pire. Muito bem. O pire. O apelido dele é pire. Pire, pire, pire. Do gato maracajá. Ah, o gato maracajá, o verdadeiro é o falso. Quem tem que saber? É o verdadeiro. O verdadeiro é que nem uma unça. Pintado, como se você estivesse pintando com lapisinho. O couro todo cheio de pintazinha. Selvagem, azulha grande. Jorna. Jorna dentro dos oco de pau. Como é que ele faz? Ele jorna. Ele jorna. Ele entra. O gato maracajá. O maracajá. Jumento rixa. Jumento rixa. Mosca do jumento, peru. Olha o jumento, jumento, jumento. E se não tem documento, é o jumento. Jumento trabalha no sertão sem ganhar dinheiro. Sem ter documento, sem pedir aumento. Mas o cara quer trabalhar, quer ganhar dinheiro. Todo mês ele quer aumento. E se não tiver documento, é o jumento. 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 É o jumento, jumento. É o jumento, jumento, jumento. Já esteve até a lei. O jumento já carregou até santo. E quem devia ter tirado o documento do jumento era o São Bento. Mas ele não viu o jumento nascer. Ele não viu o nascimento do jumento. O jumento pode andar em qualquer cidade. Ele é liberado sem documento. Mas o homem não pode andar sem documento, senão a polícia não vai acreditar se ele carregou uma saca de cimento. E se não tem documento, é o jumento, jumento, jumento. É o jumento, 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 jumento. É o jumento, jumento, jumento. Não quer trabalhar? É o jumento, jumento. É a audiência muito grande. Devia estar vendendo era piaba lá na beira da praia. A audiência, o peru daqui a pouco vai falar também sobre o cachorro Mangangani. É isso, peru? Mangangani. Já, já, já. Aí hoje ele está aí, o malucão, o malucão não, o Roncalli está aqui. Ei, Roncalli. Não aprende não, né, velho? Não é possível. Roncalli está perguntando aqui. Está perguntando aqui. A tapioqueira Angelina Jolie, ela pergunta. Roncalli, gosto muito do seu trabalho, sua voz. Você tem alguma coisa na garganta? Ele pergunta se você tem brita na garganta para ter essa voz. Brita, ela está endoidando. Tu é doido, né, mano? Ela pergunta aqui também. Roncalli, se eu botar você para vender tapioca e você ganhar tapioca por cada um que você vender, e se você vender só quatro, você quer ganhar o dinheiro de quatro? Não, é melhor ela ficar de quatro para mim, né? Não, é isso, rapaz. Não, ouvir. Não, eu não quero tapioca. Está me ignorando. Não. Quatro tapioca, ela não quer ficar de quatro? É. Não, não é isso. Não, deixa eu esperar. Muito bem. Lembrando que daqui a pouquinho, a gente vai ter música ao vivo. Vai cantar. Vai cantar aqui para a gente. Tem sanfona, tem violão, mamãe. Os galvinhos. E tem a palavra premiada de hoje, repita. Aniló não. Não. Aniló é ele. Roncalli? Não, aniló é ele. Tem o peru? Não é porque tu não entende, tu tá mouco. Não, não entende a voz do peru. Muito bem. Mais difícil tá ver o gato falando. O gato tá emocionado mesmo. Nem no nada. Ei, todo um pai, a gente já bateu os parabéns pra ele, não? A gente já bateu os parabéns, mas é o seguinte, os nossos internautas estão dizendo aqui, ó, não entendemos nada o que o Fanho fala. Não, mas sei lá. Entendeu? Eu não entendi. Nem eu. Muito bem. E como que estão perguntando aqui se você gosta mais de viajar ou de voltar pra obrar em casa? Não, homem, homem. Ah, o seu furico é caseiro. Por exemplo, se você tem um furico caseiro, você leva uma foto no seu banheiro. Se você estiver fora, no instante você, né, faz o serviço, né? Você tem problema, mamãe? Está perguntando aqui, a primeira dama do Quixadá pergunta, peça a mamãe pra passar um remédio pra mim natural, que eu tenho prisão de vento. É, o óleo doce é bom, só beber óleo doce, né, comer... É tipo óleo de riso, né? É, um óleo de riso, óleo doce. Mas ela passa nas partes o óleo, é isso, mamãe? Não, faz é beber uma colher de sopa. Mas não há visão de uma... Vai tomar o óleo e não amolece, não, as fezes, não? É pra amolecer. Mas em jejum ela toma, é? Pode tomar em jejum, depois do almoço. Mas não afoga, não, mamãe? Afoga? Afoga até que não afoga. Não é melhor ela tomar batata de pulga, não? Doutor Piru, você também que domina do pinico, a bomba atômica. O que é bom pra quem tem problema de prisão de vento? Batata de pulga. Uma batata selvagem contada no cerrado. Você cava, tira a casca, bota pra cozinhar, tira o leite dela, no outro dia você toma, mas não pode levar sol. Mas se tiver cuigão. Se levar sol, faz mal. Se tiver cuigão. Muito bem. Ah, e faz mal também. Tá aí muita gente perguntando. Marisoda, estou interessado em saber se você é casada, se você é solteiro, se você dá pra viver. Meu filho, eu os dou pra viver por causa que eu sou uma pessoa carente, sou uma pessoa virgem, né? Virgem que buraco. A procura de um rapaz solteiro que seja nutrido pra mim poder combinar. Oi, ele é exigente. Eu sou exigente com as coisas, né? Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos chamar aqui o nosso primeiro convidado. Nós vamos ter o primeiro momento musical. Momento musical. Eu quero um pedaço de carne bem assado de cana. Mas que é durinho ou molinho? A barriga está remucando aqui. Atenção, Fernando, um pedaço de carne assim bem passada, você quer, né? Bem assadinho. Muito bem. Pra mim eu toquei a alucinei de pata de leão. Alucinei de pata de leão. Eu não comei não, eu vou comer essa carne aí, só sangue. Eu quero um pedacinho de carne, depois bote pra cá pra gente dar o grau. Você come demais, manzinha. Você não abre essa aqui. Comer uma cabeça do elefante só de... Foi. Piru, conte aí como é que foi a viagem pra África do Sul. Muito gorda. Andamos de elefante. Você gostou de andar de elefante, mamãe? Eu me livo, me aceitou. O osso do espinhaço do elefante é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanho aqui, o osso do espinhaço do elefante. Mamãe, foi nele? Não foi, mamãe? Você tem que abrir as pernas total pra andar... Não, não, menino. Mamãe, você recanhou. Olha o dedinho, foi, mamãe. Pra subir nele, tem que ser um cavalete, né? Usar um cavalete pra subir nele. É um cavalete. Não quero nem pensar naquele elefante nojento. A tromba dele é grandona, mamãe? Bem grandona, o tamanho da tua. E a tua do tamanho da do mosquito. Marisolda, você foi pro navio do moção? Foi. O que você achou lá? Você pegou algum garçom, não? Eu achei escândalo. Ficou com o babau do pandeiro. E aquele bicho lá? E aquele carro? A piscina do Moçoró. Ei, o senhor contê essa história? A gente tava no navio. Aí foi na hora que tinha a banda tocando, final de tarde. Os boizão doido, tudo lá. As príncipa, com a tudo, misteriosa, do patrimônio desenvolvido. O povo tudo jovem. Lá na piscina do navio, a banda tocando. Aí daqui a pouco... Como é o nome dele? Belo. Não. Aquele do Moçoró. Chico Lope. Chico Lope. Chico Lope. Ele com o meu negócio desonerou. Aí com o meu negócio empado, misturou com as coxinhas, o negócio, uma sopa, tomou os carros do verde. Aí com as outras também, tomou as cachaças. Aí ele teve um roi-roi no bucho. Aí dobrou a cabine dele todinha, não foi? Foi. Quando foi, disseram a mamãe. Quando foi pra lá pra cantar, a banda todinha parou. Só aí. A turma do Moçoró tá aqui. Eu gostaria de chamar Chico Lope pra cantar. Aí ficou cada um aqui com o microfone. Mamãe vizinha, Lico, todo mundo. Aí diz, hello, Aliane. Ô, me atenda pelo telefone. Quem tá falando? É Chico Lope. A mamãe tomou com isso. O cagão lá de Moçoró. Mas ele rebolou o microfone. Se pega na cabeça de mamãe, não foi, não? A gente me lascou todinha. Meu menino. Todinha era ele, era o malucão, não, o... Caveirão. 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 Caveirão já morreu. Tá de osso branco, é. Aí foi também o babal do... Já viu osso preto. O babal do pandeiro foi também, não foi? Aí o babal do pandeiro. Uma hora ele ainda se... Ele tá me remedando. O peru tá me remedando. Eu conheci hoje. Ele tinha a maior raiva dele. Lico, qual foi a viagem, das viagens que a gente fez? Que você deu o maior valor. Na China, você notou que o povo tinha muito bafo, não era? Parecia que andava com tolete no bolso, não era? Arrindo, arrindo. Mamãe, como eram os meninos na China, eles tinham um negócio de na fralda, que irava e obrava no chão, não era? Ele comeu cachorro. O menino vai tudo fedorento. Comeu. O meu cachorro. Mamãe comeu. Comeu, mamãe comeu escorpião. Eu peguei só uma bactéria no meu estômago. Ah, por... Ah, tá explicado. O que é que você comeu lá na China? Eu comi todo o troço lá. Até cobras que me deram pra eu comer. Eu tava aqui só dizer assim, come mamãe, come mamãe. Não comia nada, eu bebei nas gororó barretas. Ela tomou um suco de pênis de carneiro. Foi? Não foi, não foi? Foi. Com lodo. Mamãe gostou? Mamãe gostou. Gostei, não. Botei tudo pra... Faria de novo? Ah, não. Deus me livre. Mas mamãe... Foi. Mas eu digo o que é que você gostou? Foi no Vaticano. Foi no Vaticano. Mamãe gostou? Ah, eu gostei. Aí ela foi... Foi mais emocionante, mamãe. Ir no Vaticano ou enfrentar os tubarão? Os tubarão foi demais. Foi, mãe. Foi, mãe. Na época do sul, mamãe, foi mergulhar com tubarão branco. Foi, mãe. Piru foi também. Foi, foi, foi. Eu vi os olhos do Piru sair da casa. Sabe o que é que aconteceu? Aconteceu um fato inédito. Ela pegou... Eles entraram dentro de uma gradezinha. Desceram, tava zero grau a água, né? Era bem... Eu fiquei todo tremendo. Eu nem li. Eu pensava que eu ia morrer. Aí eles pegaram um atum ré e misturaram a gororoba ré. Jogaram dentro do tubarão branco. Vinha aqui uma foca de mentira, né? Aí eles puxavam. Aí quando o caba puxou, ele enganchou os dentes. Dentro da grade que vocês estavam. Ei, eu tô com o visto pinho. Ei, eu tô com o pedaço da borracha da garota. Foi, foi. Se pega, se pega, arranca o pedaço. Vai matar todinho. Mas o povo pediu com emoção, não foi? Foi, Mário. Coisa sem cultura aqui lá. Ei, Licugo. Você também esquiou lá em Bariloche, não foi? Foi. Bariloche. Ai, Bariloche. Agora o outro viagem boa que a gente fez, a gente saiu no Motorhome, que é uma casa, um estúdio dentro do carro. Nós saímos de Paracuru até Salvador, você se lembra disso? Que tem uma pessoa que pegou lá com você, que se acordava de manhã e fazia cinco horas da manhã. Pá! Soltaram uma bomba. E o cabaré, se lembra, disseram, uau, essa música aí. Ah, é... Se lembra? E a gente tava dentro desse Motorhome. Esse Motorhome era o estúdio, a casa, tudo dentro dele, dentro do caminhão. Aí quando a gente chegou, o final do Dede Ingoveia, Deus bota no bom lugar. Ai, morreu. Morreu. Foi, Dede Ingoveia, ele tinha uma música que era... Cadê o Zabriquito? Cadê o Zabriquito? Isso aí, o Zabriquito. Aí, quem foi inaugurar, foi um padre lá no Paracuru. Quando chegou lá pra começar o programa, o padre disse... Foi mesmo, o padre chegou, disse, eu posso fazer uma prece? Eu disse, foi, não. O padre pegou... O padre disse, foi, não. O padre disse, foi, não. Vocês, o momento musical com ele, o fenômeno John Diferenciado. É... Está aqui nesse momento tão especial, nessa noite maravilhosa. Obrigado, Mussão. Obrigado a todos. Rapaz, esse sonho hoje se tornando realidade, viu, Mussão? Rapaz, John, você é potência. Todo mundo seguindo é o John, eu marquei também lá no Instagram. John Diferenciado Ele canta pra voar as bandas E aqui não é porque Não, é porque a gente dá valor Todo mundo valoriza o que é da sua terra E vocês vão ver aqui, John Diferenciado Toca violão, toca sanfona, acompanha O bicho é pipoco, não é não, John? Sucesso, sucesso! John Diferenciado Vem com o Diferenciado assim, ó Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus Que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade é disciplina Do sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto, é cima da senha Bora, tatu, bora, tatu Olha lá que eu vou, eu vou Bola na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera Animada que gostar Comer água tá em brasa me esperar O pessoal e a galera Animada chama na pressão Vem, tatu, vem! Olha que eu vou, eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera Animada que gostar de comer Vem com o sal, vem com o diferente Isso é João diferenciado pra vocês Alô Brasil! Olha que eu tô perdido Nas covas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha sina é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza Dos vaqueiros desse mundo A minha sina é a força da natureza Eu tenho a senha, certeza Vem, vem! Olha que eu vou, eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera Animada Bora, tatu, bora, tatu Faz a virada, vai, vai! Olha que eu vou Rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza Eu tô por cá O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer água Tá em brasa Me esperar O pessoal e a galera Animada Que gostar de comer água Tá em brasa Me esperar A hora do munção Tem que respeitar Eita, potência papai Isso aí Tá melhorando agora Não tá pipoca Não, malucão não foi mal Malucão, pelo amor de Deus Tu é um velho muito sem vergonha Mamãe Pelo amor de Deus Se você não se comportar Eu vou mandar o CD do João Gomes pra você Mamãe Mamãe Ei, mamãe, vai pra onde? Tá dando esquentamento Imaginou Roberto Carlos No meio de um show Senão eu vou sair um pedaço pra peidar Tá dando esquentamento É não, irmão Que foi O que? Não, pedaleu Não, potência Mamãe, que é bem passada Mamãe, ele vai trazer bem passada Bem passada, muito bem Senta aí Mamãe, você gosta de vir Que já parou, mamãe? Você já fez a posição latinha de Vick da Frozen, não? Eu mesmo Isso é patenga Mamãe, já passaram o dedo na sua latinha de Vick, mamãe? Não, não Você sabe como é a posição latinha de Vick da Frozen? Não No final eu vou dizer Porque você sabe que todo velho tem que ter o kit da terceira idade, né? Que é o Vick, o leite rosa e as bolas de naftalina, né? Pra que tanta coisa? Mas é bom, mamãe Piru, qual é o animal que dorme mais cedo? O animal que dorme mais cedo é o galo O galo Qual é as caras de... Qual é a caras de caliça do galo? O senhor repita Só avisando, você que não tá escutando Reiniciei a página Você bota pra começar de novo que fica o som na medida Qual é a caras de caliça do galo? O galo é o quê? Dormir cedo e cantar de madrugada Eu sei Mas o galo, ele canta no pau, hein? Ele canta em cima do puleiro Duas horas da manhã ele já começa a cantar Começa a cantar, a primeira cantada do galo é onze horas Nele a noite Ele tá adivinhando alguma coisa Vai morrer o dono da casa, né? Morreu É certo É bom dono do puleiro Ei, mamãe, outra coisa O povo tá perguntando muito aqui Se você... Mamãe, o povo tá pedindo aqui um queima quengarau Pro povo de Maceió Queima quengarau de Maceió Queila próxima goticou A Joana Damasceno, pegue aí um aí dentro Ah, a Joana Joana Damasceno Oi, Joana Damasceno, aí dentro E o Etervaldo também quer que você pergunte se ele trocou o óleo hoje É nome de gente Etervaldo trocou o óleo hoje, tarado Muito bem, o bimba de mingau, né mamãe? Bimba de mingau, é Ele com o gatinho agora ninguém acertou a palavra premiada, repita Diga ali olhando pra aquela câmara É... Cuca 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 E ele disse que não gostou porque o jumento era sem fôlego Eu digo que você quer o jumento pra nadar ou pra puxar a carroça, né? É... Não existe isso não Tu é doido, caga rodando Vixe Muito bem Vai carregar e abre esse jumento Ei Marisolda, o que é que o homem, uma pessoa, uma mulher rica, qual o passeio da mulher rica pode fazer? Olha, o passeio da mulher rica é quando ela pega um jatinho, ela pega assim um helicóptero Um helicóptero Um passeio, né? Tudo Você já pegou um jato assim muito forte? Um jato já Já caiu do jato? Não, do jato nunca caiu Marisolda Eu fui na França Marisolda, falando isso na França, é assim, qual é o tipo de creme que você passa na sua pele, um creme francês? O creme que eu passo é um creme sensual, né? Assim, bem cremoso Eu sei Pra poder dar aquele brilho de mulher Eu sei Você já passou tocinho de poico na junta, não? Não, tocinho de poico nunca passei E o sebo do carneiro capado? O sebo de carneiro, só na mamãe O que é que tu passa no teu francinho? No meu francinho, só assim, uma vaselina Marisolda, uma pergunta muito importante, o Pedro Paulo de Oliveira Pombo, ele pergunta que Marisolda Marisolda Pepe, o famoso Pepe Ele pergunta, Marisolda, você é escorrego ou é ninho? Hum, meu filho, nem sou escorrego nem sou ninho Eu sou a maravilhosa Iiiiiiii Quem é de Alonso, ele é de Alonso, ele é de Alonso Muito bem Não é junto, não é lá? Mamãe, o Murilo, ele pergunta aqui se a senhora já fez a posição da tomada de Trespino Quem fez a posição da tomada de Três, o que? Trespino Trespino foi a tua avó, corno velho safado Ele viu ontem Quem quer respeito, respeita Ele viu ontem, eu na sua casa e tá perguntando pela Ana Três buracos Ela mora lá perto, o que ele quer com ela, mulher casada E não me enri Mamãe, ela tem três buracos, mamãe Três buracos Ei, peru Já, já A gente vai ter uma palhinha aqui Amor Flaudita, né? Amor Flaudita Olha, no meio da live Já tá assando Já tá assando Já tá assando No meio dela, tu já imagina a Ivete Sangalo chegar pra ser assim Mulher, manda essa carne aí que eu tô morrendo de fome, mulher Que tá crua É, mas você tem que deixar com essa linguiça Com essa linguiça Com essa linguiça Com essa carne tá gostada, viu? Tá, velho É porque ela quer comer bom Olha, ela tava bem pertinho da churrasqueira A carne ali Tava ali, ó Uma carnizinha Tem, tem 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 Tem, tem Acabei de dizer Você tá boa, você tá boa Tá suave, tá? Não, a carne aqui Toma Tá boa Não, não É É É É É É É É É Ei, Nicuco O povo tá pedindo pra você cantar a música aqui É Americana Americana Não, não Ela, ela Ela Não É É Americana Não Tatu Tatu Oi Cadê o Tatu Não Ó 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 Tá bom, tembonda! É porque pode trabalhar, Chapa! O Jumei é pajalinho, ele nunca anda um sol Quando sai papacinha leva a minha Ihi! Eu sei que a garota, chegando aqui, no tipo moção, o que você acha do amor? Eu fiz o seguinte, o amor, o amor, o amor é o seguinte, você tem que... É carne, é até chamei dela, ei, vim daquele homem ali, vai ali, vai ali. Toma a tua, toma a tua, toma a tua. Aqui, ó, toma aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Carne pra mamãe, carne pra mamãe. Do bem, no meio da live. Mamãe, você acha que o amor tá escrito nas cartas? Só se for na carta do Serasa, né? Não tá escrito nada esse negócio aí. É, né? Isso é muito exige. Mas leia aqui a mão do Tatu, só de longe aqui, ó. Vê lá, viu, mamãe. Tá lascado e mal pago. Não, mamãe, olha direitinho. Não, tô olhando direitinho, a sua vida tá bem curtinha. Tá pra acontecer uma miséria com o meu filho. Ele tem o corpo fechado, não? Tem o corpo aberto, pega tudo que é de miséria ali. A cigana é mentirão, tá cada dia te dando. Ele tem o corpo fechado com a moto, hein? Tem corpo fechado, ainda tem. Mas o anel tá aberto pra chibata. Três vezes corno já. Três vezes corno, três vezes corno. Ela leu a mão errada, era pra ler essa outra. Essa cabeça ruim. Eu conheço tua cara. Não, mamãe. Não. Ó, ele tá perguntando qual o número bom pra hoje. Cinco. Cinco. Cinco é cachorro. E ele fica engatado, né? Ele pode ficar engatado no namoro, né? Mas que tipo de cachorro? Que tipo de cachorro? Ó, cachorro mungangá. Fale sobre o cachorro mungangá. Só tem na russa. Cachorro selvagem. Come o quê? Mungangá. Ele come casca de pau. Ele come formiga. Come cupim. E a de sete. É sete sete que é o pior. Que ele come. Que ninguém sabe o que é e não come, né? Certo isso. É, falando nisso, mamãe. Qual é o signo que combina com o sagitário? Estão perguntando aqui? De aquário. Aquário. Aquário é pra peixe, não? Aquário. É pra peixe. Peixe gosta de nadar, gosta de água. É. Mas ele pergunta, a lua na casa de sagitário e caunão reino na sua casa, pode dar bucho? Pode, que ele é um gatão de rato. Que era seu peixe. Pare o seu límpido, aquário mergulhar. Muito bem. Passei borbulhas de amor pra te encontrar. Mamãe, com caunão reino. Canta nada que pegue, mamãe. Mamãe, com caunão reino, você tinha coragem de fazer a posição galope do cabrito? Essas coisas aí, eu não sei. Eu sei. Mas você faria a posição gangorrinha às avessas? Sei lá que diabete. Gangorrinha às avessas? A posição borboleta paraguaia. Pior. A posição selva e selva, se você tinha coragem, mamãe. A posição zé desce do jegue. Ah, isso aí é com Marisolda. Ah, Marisolda, você já fez a posição joaninha, vá, as compras? Meu filho, tudo que tocar pra mim, eu danço. Olha! Marisolda, lá em casa, cê só passava a roupa escutando Amado Batista, cê lembra? Amado Batista e Bartô Galena. Canta uma música, vá. Vai, canta. Meu filho, olha, eu por enquanto não estou... Só de te ver acho que vale a pena. Até você eu fico sem as mãos. Cê lembra essa música que o Mastruz gravou? É, outra coisa, doutor Piru, a pessoa que tem intolerância a lactose, ela pode ir a um show do Mastruz com leite? Pode, pode ir, pode ir. Tem problema não, né? Tem problema não. Não ofende não, ofende não. Não, se tiver vacinado pode ir. Eu sei. Estou vacinado até o cabelo. Tu tomou já, tu não avacina, mas... Já. Qual foi a que tu tomou? Meu filho, eu tomei todos que tinham direito. Tomou a da raiva e não era raiva. Não foi a cachaça não que ele tomou? A cachaça é demais. Olha, quem não tomou a da raiva foi o malucão. O malucão não tomou, não. Foi. O malucão não tomou. Malucão. O malucão não tomou, não. Ei, ei, faz o seu... É, chama ele de malucão, não. Ei. É o brincando, o malucão. Ei, chegando pergunta que Alexandre Moraes tá reclamando. Moção, comprei um tênis, 42, mas agora que notei que calço 38. Posso trocar o tênis? Pra que, homo? É só deixar a sua unha crescer que fica bom, não é um tênis desse? Ai, é. Que pode, não tem isso, não. Ficou apertado, corta o bico. Ficou grande, deixa a sua unha crescer. O que é isso? É o que ele tá dizendo, hein? Entendeu? Não. Nem eu. Muito bem. Diga, fui claro, eu tô falando grego. É, vamos chamar mais uma pessoa pra tocar aqui pra nós, Marcos. Mas vamos chamar mais uma, mas vamos escutar mais um sucesso com ele. Ai, tá aqui. Tá aqui. Bora, moção. Sucesso, sucesso de um diferenciador. Essa é sucesso do diferenciado, escuta só. Tem um diferenciado aí, viu? Ó, João. Ei, minha vaqueirama, escuta só esse sucesso. Cama. E meu cavalo já tá pronto, a senha tá garantida. Dê um abraço, mamãe, pra selar minha partida. Eu trago meu troféu, a mulher da minha vida. Ei, ei, vida de gado. Ei, ei, vida de gado. Vou partir pra vaquejada, vou derrubar boi no chão. Avisar João e Taciso que já tô no caminhão. Vamos lá, siga em frente, fé em Deus e pé no chão. Horas Integral Mix, escuta só. Escolhe ser vaqueiro porque ama vaquejada. É poeira subindo vigente, comendo água. E o cavalo é diferente, ele derruba boi no chão. Napoleão Suiz é o nome do campeão. Ei, ei, vida de gado. Ei, ei, vida de gado. Mução, essa canção foi feita pro cavalo Napoleão Suiz. Do Aras Integral Mix, mandar um forte abraço pro Marquinhos. Beijo do coração, tamo junto. Minha potência, meu presidente Marquinhos, aquele abraço. Ele que também é seu parente, Lico Rixô, do Marquinhos. Parente da família Estúdio, do Ricardo, você também. Mas você é da família da parte dos Lys, né, Lico? Mução, Mução! Ei, John Diferenciado, bota pra voar as bandas. Mução, como é que a gente faz pra encontrar o John Diferenciado nas redes sociais? Fica aí que o povo quer saber aqui. Aí canta pra voar as bandas. É só colocar John, J-O-H-N, Diferenciado, que aparece bem rapidinho. Bota sem cuspa. É, e com a régrossa. Ele, Cugo, bota aí, diga, John, como é que escreve, John? John. John. G-O-M-A-E. É o D. Ah, muito velho. Acertou, tá certo aí. E-O-M-A-E. John Diferenciado. John, leva mais um aí, Marca Rocha aí. Agora se bora, vai comigo, vem, vem. John Diferenciado. Chama! J-O-M-A-E. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, Cê vai querer o meu beijo na boca, E do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, Que o vaqueiro é quem te deixa doidar. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, Cê vai querer o meu beijo na boca, Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, Que o tatuzinho é quem te deixa doidar. Onde é que cê tá? Fala pra mim, Se vai rolar que eu tô afim. Eu sei que já é tarde, Rodei a cidade, Você insiste em se esconder. Responde essa mensagem, Isso é maldade, Quero ficar com você. Quem sabe o refrão, solta a voz, vai, vai! Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, Cê vai querer o meu beijo na boca, Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, Que o vaqueiro é quem te deixa doidar. Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa, Cê vai querer o meu beijo na boca, Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, Que o vaqueiro é quem te deixa doidar. John diferenciado pra vocês, Vamos juntos! Come é pipoco, come é pipoco! Em nome de República e Paradaz, viu? Tá junto comigo. É, papai! É um abração também, Rafael, Todo mundo aí de República e Paradaz, irmão. É o RP. O RP. É, pode ser pipoco. Homem mais estourado do que espinha em cara de adolescente. Minha, olha! Eu quero dizer a você, O que cê acha dessa frase, mamãe? Que monza de placa nova é igual a véia, Com pistola e imbigo. Não combina não, né, mãe? Não combina nada. Cê botaria um pisto no seu imbigo, não? Eu não, não botaria nem no outro não. Você acha que no seu imbigo dá pra botar um armador de rede? Dá. Que é a parteira. A parteira tá embriagada. A parteira tá embriagada e cortou o meu imbigo demais, Ficou só um buracão. É isso. Não posso nem usar biquíni. É por isso que mamãe não trabalha de biquíni, não é? Mamãe, mas o seu umbigo é pra dentro? Aqueles imbigos que ele botou... Alô, praga. Bota durex. Bota tampa. Oi, quem é pobre sabe, igual a nós. A mulher tá embriagada. Bota uma moeda. A mãe disse que ela tinha tomado um litro. Nem, não, não. Litro de zinebra. Ei, senhor. Oi, cê já viu o que é bom? Na hora de um parque, uma parteira tá embriagada média pra fazer um parque. É um perigo monstro. É mais perigoso que a anestesista de ressaca. Meu Deus do céu. Ela botou uma tampa de garrafa, assim, pra um imbigo entrar pra dentro, foi? Botou uma moeda, não foi? Não tem desgosto do meu imbigo, não. E é, mamãe, mostra aí pra gente ver. Não, mamãe, mostra. Mostra, 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 mostra. Tá aqui pro final da live, mamãe, é mostrar o imbigo, né, mamãe? Não mostro não. Eu sei, vamos lá. Ei, não, mamãe, tá só o buraco. Pois é, tá em balalagem. Buraco tá aí no seu rosspite. Esse buraco pra ninguém ver, pelo amor de Deus. O buraco tá no teu rosspite aí. É só o ouro. Isso tá a boneca não tendo dentro. Ei, o imbigo da mamãe parece o quê, mais outro? Um alaix. Um alaix parece até o fogareiro, velho. Tá chiculoco, chiculoco, chiculoco. Amor, é horrível. Olha, mozão, o Marcelo Almeida está perguntando. Quero saber do Roncalli se ele tem alguma história inusitada no seu táxi de Uber. Ah, você tem alguma história assim, o cadiz dele do seu Uber? É verdade, eu trabalho mesmo nesses táxis, mas eu tenho um caba sem vergonha, safado, sem vergonha. Esse filho de uma égua de um moção, que ainda hoje me aprontou com a Roma de vagabundo dentro do meu carro. Mas eu vou pegar ele e ele vai ver o que é bom pra toque. Olha, olha, eu não gosto de brincadeira, eu sou um homem trabalhador, eu nunca desrespeitei ninguém, mas a safadeza dele deveria ele maneirar. Ontem mesmo eu quase tava uma perda dele. Eu sei, mas é porque você sabe que a mamãe queria transportar umas gaiolas e não custava nada. Eu vou transportar as gaiolas num zoológico, numa casa do caralho, dentro do meu carro. Não baixa o nível não, não baixa o nível não. Por isso você é um malucão. Eu transporto gente, não é bicho não. Você é por isso que é um malucão. Você é um malucão. A minha cachorra toma banho com o sabão mesmo. Era pra ter vida, era na mala. Tem gaba sem vergonha. Tem gaba, tem gaba. Ele é retardado, 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 ele é tu fila da puta. Respeita, porra, tu tá pensando, tu tá falando com quem? Seu bosta, seu bosta, seu bosta. Ei, peraí não, ei, ei, malucão, peraí, peraí, ei. Ei, peraí, peraí, peraí. Tá embriagado, tá vendo? Tá embriagado. E com a égua desse, tá pensando, tu tá falando com quem, filho? Ei, ei. Tá pensando o que, porra? Ei, eu sei. Não é garraço do vagabundo. Meu menino, mas recebeu nem a pau. Ele vai... Foi um carro. Ô, brito. Ei, parabéns, pegou. Parabéns, pegou. Parabéns, pegou. Parabéns, pegou. Se não quer, vai ser desrespeitado. Vai, Licungo. Seja quem for. Eu sei, mas, Ricardo, pelo Licungo... Licungo, pelo menos ele respeitou, ele chamou de seu bosta. Não foi só bosta. É seu bosta. É seu bosta. Não é bosta mesmo. Agora não, bosta não. É seu bosta. Calma, Roncarro, 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 Roncarro. O que pediu, chamou seu carro, ela queria levar o que? Uma cachorra. Não tem nada a ver com uma cachorra com dois rolinhos. Manda ela levar numa carroça. Não, não vem até a calma. Cachorra bem voltada, tudo bem, cruzada. Tem, transporte. É de gente, não é de bicho, não. Roncarro, Roncarro, diga... Mas, Roncarro, diga... Essa velha parece que é doida. Doida é doida. Você não tá levando nenhuma vaca, não. Doida é porque caga rodando. Carro que já laveira. Roncalo. Diga Xevete, diga. Roncalo, diga Xevete. Xevete é um cacete. É um cacete bem grande. Ele já tá embriagado, ele tá suado. Diga Xiclete, diga Xiclete. Que raiva de dar a perturbação que vocês fazem. Roncalo, diga Ivet. Roncalo, tu tá sem regônia também. Escuta aí, Roncalo. É safado também. Roncalo, veja a diferença. Veja a diferença. Roncalo, Marisoldo, vai dizer uma palavra pra Roncalo dizer. Você vê a diferença. Marisoldo, diga Xevete. Xevete. Diga, diga. Diga, maluco. Xevete. Vê o teu Xevete. Ei, tá bom, tá bom. Tá bom, macho. Ei, o seguinte. Ei, Roncalo, mas sério mesmo. Veio uma pergunta aqui. O Adriano, ele tá perguntando. Diz, vão pessoas acompanhando a gente. Obrigado, Adriano, pela audiência. Ele diz, Roncalo, notei pela sua voz que você é um homem direito, um homem sério e manso. Eu gostaria de saber, se você tem um Uber e você viajasse de João Pessoal ao Rio de Janeiro e me desse uma carona, a gente ia pelo litoral? Ou seja, eu ia litorando? É bem, responda. Primeiro que eu não dou caramba na fila da puta. É um fã, é um fã, é um fã, é um fã, Roncalo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus. Eu te amo, Senhor Jesus. Vai, garro, sem futuro. Eu te amo, aleluia. Saiu sem vergonha, isso é mentira. Além de garra, é safado. Aleluia. Aleluia, aleluia. Muito bem, amém, amém. Vai sem vergonha, dizendo isso. Que isso não. Safado. É o falso profeta. É o sem vergonha. Mas ele não queima não, né? Tá se escondendo. Ei, 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 tem calma, tem calma, Roncalo, tem calma. Ei, tem calma, tem calma. Espera aí, ei, Roncalo, tem calma, tem calma. Piru, Piru, passa um remédio pra ele. Espera aí, tem calma, Roncalo. Piru, passa um remédio pra esse elemento. O chá desse dedo, a tabaca. Tu tá indoizando, né? Tu tá pegando a mania dos outros, né? Tu tá igual os outros, fila da coisa. Marizão, Marizão. Marizão. Como é o chá, qual é? Qual é o chá? Calma, Calma, calma. Tem um chá de água doce. Qual é o chá, Piru? Um chá de água doce. Ô, Marizolda, você dentro de um quarto, de quatro paredes, com um homem bruto desse jeito, você fazia o quê? Meu filho, ó, um homem, um homem bruto desse, um homem bruto desse, um homem bruto desse, maninha, ele ficava bem mansinho. Porque eu sei fazer o babado. Se mulher não faz o babado. Tua mãe quer fazer o babado. Meu filho, você ficava bem romântico. Ei, Marizolda. Quarto. Marizolda, você tinha coragem de fazer com ele a posição espalha-brasa? Meu filho, toda posição do jeito que ele quisesse. Olha! Eita! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Meu filho, já que está... Já que está... Já que está... Sem vergonha não. Pera aí, pera aí. Pera aí. Sem vergonha. Pera aí. Já que está esse clima, vamos agora para mais um super momento musical. Pronto. Com ele, Anderson Monteiro. Olha, olha, mamãe Presta atenção na voz Só na voz pra você ver Anderson Monteiro, potência Veja aí como o homem é pipoca Bora, mano? Boa, gente Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça do meio Da tarde de domingo azul Azul era velho E de ju era vela da tarde Deus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul Lá, bela e de ju Lá, bela e de ju Lá, bela e de ju Era a moça mais indade de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi o meu primeiro curso Mas, bela e de ju Um azul viajava Deus olhos azuis como a tarde Na tarde de domingo azul Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem A moça do meio Da tarde de domingo azul Azul era velho E de ju era vela da tarde Deus olhos azuis como a tarde Na tarde forte carne A bela e de ju Anderson Monteiro Potência Diga aí mamãe Deu valor Deu valor Joia voz potência Tu é doido Homem mais estourado que pipoca de microondas Aí focado Ele, ó, Nilão, é eu Tu é doido, macho Deu valor aí Ancho, mais um aí, macho O povo tá bom? Valor, macho A voz dele é muito bonita Mamãe, não é só a voz Ele também é lindo E aí, ó, oi, 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 oi Atenção Antes de Andes começar O que é a mensagem que você tem pra Tatu, mamãe? Tatu dá mais do que pata em noite e lua Bora, Andes, bota mais um aí Bota pra fora Chama Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza eu vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu em minha história Chega a ter medo do futuro E da solidão em minha porta batida Ela é bebê, rapaz E eu, para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonho eu vejo esse passado E cada vez no teu olhar Ainda está o teu retrato Eu quero ver pra não lembrar Nem sei até em me mudar O louco quer que não exista O pensamento em você E eu, para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Para, para, para Gostava tanto de você Fala em você, fala em você Anderson Monteiro Palmas pra ele Não, não, nem Não, não, nem Musão, Musão Como a gente faz pra encontrar O Anderson Monteiro Nas redes sociais? Diga aí, Anderson Anderson Monteiro Oficial Lá no Instagram E no YouTube A gente tem o canal Anderson Monteiro Oficial Também no YouTube Muito bem Musão, um desafio Nós vamos fazer um desafio Agora pro Anderson Monteiro E pro John Daqui a pouquinho No outro momento musical Nós queremos fazer O Misturadão É Sejequem ele John Diferenciado E também Anderson Monteiro Mamãe, o que foi? Tá com dona Jumim, né Mãe? Não, nem Eu 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 quero me levantar um pouquinho É a vagina dela que tá frouxa Mamãe, o seguinte O povo tá pedindo Mamãe Tão pedindo aqui O porteiro, o Bill Gates Ele pede pra você Mostrar o imbigo Não, eu vou mostrar o imbigo É Eu quero ir no banheiro Fazer xixi Cadê o seu? Traga aí um pinico pra mamãe Um pinico bluetooth Que ela me Ela tá parecendo caçurrão Tá parecendo caçurrão É que a vagina dela tá frouxa Mamãe, fale pra Ela tá parecendo caçurrão Tá dando Tá dando esquentamento, é mamãe No frogoió, é Ela já veio com esquentamento Ei mamãe, aqui Conversa aqui pra nós Assim, tu tá conversando Assim O que é que tu acha hoje Se conseguisse assim Um véi Ou então assim Um coroa em chute Igual a língua de papagaio Aloplado Tipo um coroa aloplado Raciado com jumento Você tinha coragem de se casar? Também não Aloplado não O homem normal, bom É agradável Que por rica A gente estuda A gente está no preço Você gosta do homem do palmo grande Ou do palmo pequeno? Palmo grande Vai se embriagar não Que tu vai levar a gente Eu não vou mais Ela não aguenta Ela não aguenta Ela não aguenta Aqui pra duas velhas dormir Olha, tá vendo? Não, eu prefiro dormir aqui De quem mais Mais um doido Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe O dono da cama É o cabeça branca Champanhe quem paga É o cabeça branca Vira novinha Na hora da selfie Junto com a da amiga Que bocas tudo É o cabeça branca É o cabeça branca Eu gosto do maior valor A cabeça branca Fala bem verdinha Mamãe, fala aí da menina do joio verde Mamãe está com esquentamento no frango A menina do joio verde é um perigo Olho mal, olho mal Entrou na porta da sala E saiu pela cozinha Matou um pé de maracujá Que estava carregadinho Quando ela saiu Caiu todinho os maracujá Perguntando aqui Aguinaldo pergunta pra gente Ele disse que é seu amigo do Henrique Jorge E ele pergunta Aquela casa Que morreram nela Está pra alugar? A casa lá perto Morreu o homem aí Enfocado Está pra alugar Mas ninguém fica lá não Só aparecendo visagens Esta casa é minha Esta casa é minha Se é do cachorro Não vai muito achar Não é, Gué? Não, do outro lado Do supermercado Mamãe gosta de falar Da vida dos outros Não, ele faliu Aí o dinheiro não deu Pra pagar as dívidas Coitado Ele se for Foi mesmo Foi Mamãe Mamãe comprava fiado lá Deixa eu dizer um negócio a você Você está devendo Mas não queira nem saber Não é não Mamãe está peidando Por cães Isso que ajudou A quebrar o rão Sim, como uma história Estou dizendo Não é besteira A pessoa está devendo E se forcar Não paga essa porra Outra coisa Nunca fala em corda Em casa de jumento enforcado Nem também malachada Em casa de cloro de galinha Sem cloro Isso que a pessoa está devendo Retirar a sua própria vida Tu é doido Nem quiser que se lasque de dívida Mamãe Ela criava todo tipo de inseto Pisouro Mas não dá Vai se lascar Não Não, o santo É o santo Cheio de dívida Ei Mamãe devia Vai se matar daqui um dia Mamãe Mamãe devia Lá na bodega do santo Enrique Jorge Mas ele faleceu Não foi mamãe Ele faleceu O bichinho Morreu com câncer Parece Mas a senhora morreu Devendo ele Não foi Não Mas não foi aquele Não Eu paguei É que eu Eu ia viajar E a menina Nunca fui velhaca Ela comprou Na merceria do santo Eu sei Senta aí mamãe Um pedacinho O povo está perguntando Mas não foi aquele Não Não mamãe Fazer xixi Os internautas Estão aqui Eles estão dando Muitas respostas Aqui sobre a palavra 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 Repita a palavra A palavra Premiada É o que? U-A Será que o povo Sabe o que é? Repita de novo U-A 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 Marizou Da carne Está do seu agrado Está arrasando Você consegue Transformar Assim Não Não Mamãe Que coisa Estamos no meio Da live Mamãe Nem mija Nem deixa Comer carne Ei Você Você quer um pinique Mamãe Vai com ela Mamãe tem uma Cuidado Cuidado Mamãe tem uma assessora Para urinar É que a mamãe Só mija De mão dada Mamãe Só mija De mão dada Mamãe Leve a mamãe Para dar uma mijada Vem com nós E bora simbora Um, dois, três e Um Nananá 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 Numa noite de estrelas, saímos pra passear Vimos dadas namorando, com a vontade e os desejos Soltos pelo ar Era tudo tão bonito, o amor só de nós dois Construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade Vimos dadas namorando, com a vontade e os desejos Olha que eu vou lembrar, que do nosso amor é para sempre Vou lembrar, e dos meus sonhos mais bonitos te encontrar E você no meu pensamento vai ficar O meu sonho de amor não acabar João diferenciado Vem, vem, vem Para quem dá Alô no sal Alô no sal Alô no sal Vai Alô no sal É o vídeo É o vídeo É a vida Amor no sal Alô no sal O meu pensamento vai ficar, o meu sonho de amor não acabar Cabeça branca tá bem durinho, viu Cabeça branca, menino É um pitel Tem que respeitar esse bicho Potência, parabéns João Diferenciado e também Anderson Monteiro Duas potências, obrigado por estar aqui com a gente Já já fazer mais um moído, uma canjinha Mamãe, voltou do banheiro agora, dois quilos e meio Mais maga, né mamãe Afasta esse prato dela Você viu aí, mamãe Você viu o carro do som, você viu aí Eu fui o número dois, não, foi só um Eu sei, eu fui o três Chama a Nona pra cá, pra essa chibata Porque ela não pode vir pra cá também Pode, bota ela aqui Ela tá com raiva, por quê? Por que mandaram ela afastar? Vai buscar a cadeira pra ela Nona, Nona, Nona Nona, Nona Nona, tu vai ter o teu menino, Nona Nona, tu vai ter o teu filho, Nona As vezes foi só um peidinho As vezes foi só um peidinho Tem, Nona tá aqui Não, fique não, fique não Nona tá aqui Ela que é minha tia Irmã da mamãe Ela segurou o carneiro brabo Foi, Nona, que Nona é potência Vai dar um contra a rapaz Não é bem razinho Atenção, mamãe, escuta, escuta, Nona Atenção, afijar assim Mamãe quer uma lapadinha, uma lapadinha Ó, escuta aqui Ó, a Nona Ela, ela deu um golpe Que pouca gente sabe Bruce Lee morreu Não sabe esse golpe Ela pegou um carneiro Botou ele dentro de um buraco Lá na Serra do Juá Ela deu, diga o golpe que ela deu no carneiro Contra rapor Contra rapor Contra rapor, você tem que ser Você tem que ser Quarto dan Vinte e dois anos de carátero Você dá um contra rapor Uma tapioca desgraçada É Piru, fala aí Duma tapioca Uma tapioca Que você comeu hoje Como tava machia Contra aí Ô, tapioca desgraçada Oi Pra que você tava comendo É um pedaço de timbaúba Deu gosto de pó Não, nada, nada, não Marisolda Você já deu uma chave de reto Meu filho Eu sempre dou E é gostosa Já deu? Já Olha aí, a Marisolda Deu uma chave de reto Você Você deu uma chave de roda Sempre Que ré é, né Ah, que ré Que ré Que dá da roda Não há chave Tanto faz Roncalli Não há não, bicho Eu sei Roncalli Tá virando uma bagunça Eu sei Roncalli Tem uma pergunta aqui Dos internautas A Mirela Ribeiro Tá perguntando Roncalli Algum passageiro seu Já passou a marcha em você No caso Eu passei a marcha dela Não Ah, não, tem calma Pra não ouvir Passageiro Ei, Roncalli O Aroldo pergunta aqui Roncalli É verdade que você é tão danado Que na foto Três por quatro Você sai de quatro É Quem sai de quatro É tu, safado É o Aroldo É um safado É o Aroldo É ele mesmo Tu e ele Tu e ele Respeito o fã Qualquer pessoa Que entrar nesse Palavriado Dê uma palavra de Deus Pra vida desse homem Deus é tua mãe Deus é tua mãe Dê uma O respeito Acaba a ser vergonha Entendeu? Sou eu Não use a palavra de Deus Eu sei Ei, mas tu tem bronquite? Tu tem bronquite? Tem bronquite? Parece que ele comeu foi macaúba. Mamãe, peraí! Nona, o que é bom pra bronquite? Parece que ele comeu foi macaúba. Tira essa máscara, Nona! A gente tem gripe mal curada. Aqui é pra acabar sem vergonha aprender a respeitar. Atenção, presta atenção aqui no senhor. Diga aqui o que é bom, o que é bom. Galinha, a merda da galinha choca. Deve ser a merda da galinha. Muito bem. Eu vou ficar calado agora. Muito bem. Continue pra ver o que é que eu vou lhe dizer. Acho que ele engoliu foi uma macaúba. É um magote puta da puta. Mas cê vê, um chá da merda da galinha choca, faz bem, né? É, faz bem. Nós, cara pequena, com sarampo, a mãe deu chá pra porta do cachorro. Você não nem perturbe, não. Porque eu lhe levo, não. Atenção! Atenção, por favor, por favor! Ouvinte! Ei, peraí, ó. Presta atenção. Vocês que não sabem o que é isso, olha. Você que fica aqui. Não, porque eu vou tomar um homem pra sol. Pra não ofender o estanço. Diga aí como é que sua mãe lhe curou. Diga. O chá da merda do cachorro. Aquele cachorro branco. Tem a merda em branco que senta. Merda bem sequinha. Bem sequinha. Ela fez o chá. A gente tomou, ficou boazinha do sarampo. Tá vendo aí? Sem vergonha. Não tem quem diga que mamãe tinha oitenta e dois anos. Tá nova depois do chá. O nome desse remédio é alecrim de cachorro. Alecrim de cachorro. Olha, pergunta dos internautas que estão perguntando aqui pra o malucão. Não, malucão não. Roncalli. Roncalli. É o safado que está perguntando. Não, tá bom. Simples. É Roncalli. Se ele quiser perguntar alguma coisa pra mim, eu tenho um nome. Vou perguntar. Meu nome é Roncalli. Roncalli. Margot de fila da puta. Perguntas aqui aqui em cima. Pergunta dos internautas. Tá aqui, ó. Perguntando. E quando acaba a aposta de dar o oi de porco, se perder, você paga? Tá perguntando aqui. É, o oi de porco deve ser dele mesmo, né? Sim, mas isso aqui é um fã, né? Isso é um fã. Isso é um fila da puta. Que isso, Roncalli. Diga isso não, Margot. Diga isso não. O cara fazendo desse jeito assim. Você vê no meio de uma live, a mamãe dizendo, essa carne é mais assada essa aqui. Não interessa a live. Se não tá existindo o respeito, eu não posso. Eu sei. Estão pedindo de novo pra testar. Olha essa piada. Ele pregue pra os familiares dele. Eu sei. Pra cima de mim. Não. Eu sei. Eu sei. Ele tá perguntando aqui pra testar a voz de vocês dois. Teste mais uma vez. Diga porchete. 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 Pode testar a voz de ninguém. É, Roncalli. Você não pode testar a voz. Após diga só porchete. Porchete. Ei. Meu filho cê não engoliu foi uma macaoba não. Mamãe. Não tem vida não. Eu sei. Porque vai ser respondido as perguntas do mesmo nível. Eu sei. Tinha calma, Roncalli. Calma. Ei, velho. Não se preocupe com a minha minha vida não, viu, velho. Ei. Não vai se preocupar com a tua vida, viu. Para a porra. Ei, velho. Agora é pronto. Fala no microfone, meu amigo. Essa camisona vermelha é coisa do pai todo. Qual é a cor? Pai todo encarnada. Tinha calma. Tinha calma. Ei, mamãe. Não sabe de nada não, velho. Peraí. Qual é a cor boa de hoje? O ouvinte está perguntando. Priscila, uma cor boa para hoje. Cor boa? Pode ser o azul. Eu sei. O azul durquesa, né? O azul o quê? Durquesa. Durquesa. É um azul novo. É da cor do mar. Azul durquesa da cor do mar. Mamãe. Eu sei. O azul. Você prefere usar. Mamãe. O azul traz tranquilidade e o vermelho traz guerra. Esse homem é guerra. Ele gosta de sangue. Ele queria pegar o pau do fã e ia botar dentro da mala do carro. Era para ir na mala mesmo. Mamãe. Maldita hora que eu não botei. É o seguinte. Você prefere a cor. Quem chegou aqui. O cara está reclamando. Vai voltar. A pé. Acabou. Eu não faço bem demais também. Calma. Calma. Peraí, Rogério. Peraí, Rogério. Tinha calma. Tinha calma, Rogério. Tinha calma. Tinha calma. Tinha calma. Tinha calma. Tinha calma. Vamos embora. Vai Bryan,取ra de скrar. Agora tu quer dizer... Vamos cumprir. No outro. O doutor foi vazio, tinha calma. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Espera aí, João Carlos Espera aí, João Carlos Espera aí João Carlos João Carlos aqui já andou família, machete Escuta Escuta Tem mulher casada aí, viu Escuta Não há eu melhor Capeta Verdadeiro capeta Muito bem, mamãe Qual é a cor melhor, o amarelo é patite Ou vermelho é amorróida, tá show O amarelo, o amarelo é da cor do dinheiro É ouro Muito bem Eu sei Encarnada, a senhora não gosta de vermelho não, né Eu gosto muito não Mas a senhora Vermelho é guerra Por isso a senhora vem vestido de vermelho Aqui é vinho Você me fala da minha camisa Vermelho traz beleza Aqui é vinho Aproveitando Aproveitando que está É não, é preconceito dela Aqui é vinho Vai me criticar Malucão Malucão, só dá uma fala Aproveitar É pra conceito dela Aqui é vinho Malucão Aqui é vinho Malucão Ei, peraí Ei, peraí Ei, peraí A nona disse uma palavra Tem que levar o que? Ele veio e foi do Miralope Esse homem Eu fui do Miralope Ele é doido Eu não vou te dizer Donde é que tu veio Tu já é uma velha Eu vou respeitar Aproveitando que está Esse momento Tão familiar Vamos curtir Mais um misturadão Com eles John Diferentia do Anderson Montanho Aí está certo Aí está certo Queria mandar um aluzão Para o meu amigo Fernando Forte Carnes Alô, Fernando Forte Carnes Um abraço Fernando Forte Carnes Aquele abraço de potência Eu uso e recomendo Assine baixo É diferente E carne de qualidade É com Forte Carnes Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou Em suas mãos Eu não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto E me defendo de você Mas depois me entrego Faço o dia Eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar E te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Alô, Muzão A separar as nossas filhas E nessa loucura Dizer que não te quero Comentando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Eu não sei que te amo Eu não sei de mentiras Eu quero meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu eixo Eu te quero em minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Vai, 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 vai com o sol Eu quero ver você Vai, vai, vai Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai voltar pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito Em... Ei, Maquengaral do Aquiral E aí, tá bom Você quer viver pra mim Quer viver com o tatuzinho Manda o queima, mamãe Ei, Maquengaral do Aquiral Olha, Muzão Infelizmente eu tenho uma notícia Pra dar a vocês Eu digo Não sei se eu digo A fulera 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 Lá, 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 lá Com alegria No coração Eu tô ligado Na hora do moção Obrigado Eu quero agradecer a todo mundo E dizer Qual era a palavra premiada? Ua Era cuca? Ua Não, era o quê? Ua Ah, sabe qual era a palavra premiada? X, U, X, A Ua Xuxa Ua Ua Eu nunca ia ser Acertar É porque o X é igual o C pra você, né? Por exemplo, diga fusca Ua Diga cuca Ua Diga chucha É a mesma coisa É a mesma coisa Ninguém ganhou pela premiada Mas eu queria agradecer Mas eu queria agradecer meu amigo Ricardo Estudate Que ele disse Eu não quero novos amigos Eu quero manter os antigos que eu tenho E a gente tem que valorizar os amigos da gente Palmas pro nosso anfitrião Ricardo Estudate Um apreço grande O nosso querido Um dos primeiros amigos que eu fiz aqui no Ceará Entendeu? Potência máxima O homem mais estourado que cano de escato de cinquentinha Bicho é pipoco É seu parente Que é isso É o lindo Bicho tem vergonha O homem é rico O homem é sem pegar Comparar com o rico Botava sem vergonha Sem vergonha Pera aí Aprende Respeita Manda Manda aí Um apreço grande Todo mundo que tá aqui com a gente Manda um apreço você que ficou aí com a gente Outra live O Ricardo já disse Pessoal Venha depois Pra o verão Pra gente fazer aqui a live Com o chão do Maranhão Vai ser live da UTI O SAMU vai tá aqui na frente Vai ser pipoco Sarai Ei Ligou que faz Sai o copo de gelo Pra encerrar O homem é nós aí É De novo Vai ser vergonha Nona Ó Próxima A gente vai pedir a camisa de força também Pra coisa O malucão É quem vira lobisome E peru Peru Pra encerrar Peru Pra encerrar Fale um pouco aí Sobre o guaxinim Pra encerrar O guaxinim O animal Do Do canavial Que vive dentro do canavial Chupa a cana Não tem medo de cachorro Não come partido de cachorro Pode vir lanço de cachorro Ele dá unhada na cara Os cachorros saem tudo Ai doido Muito bem Malucou Desculpe Roncalli A gente é gratuito Eu sei Tu tem que aprender A me respeitar Acaba sem vergonha Eu sei Roncalli É um caba safado É isso Roncalli Roncalli Ele não é safado não Safado é tudo Eu sei Roncalli Pera aí Roncalli Responsabilidade Chama o Roncalli Sem carregar porco Sem carregar bicho Aí anda Mas com bicho não Eu sei A minha cachorra tava bem chorosinha Eu sei A minha cachorra tava bem chorosinha Eu sei a sua cachorra O sargento é ele É o sargento É o sargento Rapaz Ele é um forte É gordo chão Né Olha Nasceu pra mim Nasceu pra mim Né Nasceu pra mim Ei Outra coisa É Se você tiver precisando dizer um segredo Dentro da UTI Chama o Roncalli Ele fala baixo Licurgo Parabéns pra ele Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muito bem E aguarde Licurgo Parabéns Deus abençoe Que você seja Dois anos de idade Tá aprendendo Ele começou Dois anos Tá aprendendo a falar Hoje É um dia muito feliz Licurgo Que tá com a gente Quase é 25 anos Né Licurgo Hoje é Ele tá E na O 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 E no Mundo Aí No Mundo Não É Você nem entendeu O que ele disse Como é que você vai pegar Eu nem E não ria Nem Pra voltar comigo Tu vai voltar na mala Meu Deus Tu vai voltar na mala Do carro Mundo Em cima Como é que ele pegasse Se eu fosse essa voz Ele não ganhar nem Por fim Tu era pra ter ficado Era lá no teu poleiro Sem vergonha Mas ele manda um hir Pra ele Hir 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 É um cacete Ele vai falar com você Só reprendi Em nome de Jesus Pessoal Pessoal Eu tenho uma triste notícia Pra dar pra todos vocês Infelizmente A live Tá chegando ao final E eu queria dizer pra você Uma mensagem Uma mensagem De otimim Pra você Que eu quero dizer a você Que não baixa a cabeça Né mamãe Porque dinheiro Não traz felicidade Principalmente Se for pouco Obrigado por todos vocês É um K É um B É um Os Caboche Jundiferenciado E Anderson Montano Um forte abraço Pro nosso amigo Delegado Delegado Henrique E sua esposa Rayane Um abração Valeu Bruno Gonçalves Scarla Olha Bruno Minha fortuna Esse é o nome na areia Esse é pra mim Bruno Gonçalves Porta O sangue que escorre em mim Vai da tua veia Jundiferenciado Jundiferenciado Você é a única Que não me dá valor Jundiferenciado Não é hora pra chorar Também não é pecado Se eu falar de amor Jundiferenciado 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 Cara que é bem Eu faço o dobrio Pra ça me ver Se eu falo mal material 잘 assi E aí então Eu faço o dobrio Pra ça me ver Que isso Não é hora pra rar Jundiferenciado Ď Howl with Do where w B A He De Veja só, você é a única que não me dá logo, ouve só Não vai cobrar pra chorar A cunha, Itália, a roda Homem não é pecado se eu falar de amor Morte o sentimento, seja de qual for Me leve onde eu quero ir Se quiser também pode vir Vai no coração que bate no compasso pra dar um bar de paixão E é pra Surdolvi, pra Cegube, que esse chote faz milagre acontecer E é pra Surdolvi, pra Cegube, que esse chote faz milagre acontecer E é pra Surdolvi, pra Cegube, boa noite senhoras e senhores, tamo junto Muito bem Tamo junto, entretenimento Melhor de queijo, só dois isso Muito bem, como diria mamãe Tá com a dona Juri, né mamãe Tá pesada, tá pesada